Solte o melhor leu do longe pra você Vai! Aleluia Cante! Aleluia Isso, vai mais forte, tá aí! Aleluia Poderoso Senhor, nosso Deus Agora vocês cantam, vai! Aleluia! Aleluia 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 Santo Aleluia Satanás Não manda no milha poeira Quem manda é Jesus Poderoso De grande louvor Aleluia 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 Santo 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 É o Senhor Deus Ele acabou com esse bairro Mas Jesus chama o primeiro Santo 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 Vamos lá com isso É o Senhor Deus Poderoso De grande louvor De grande louvor Ave 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 Mãe de ti Oh, Mãe de ti Diga aí menos de mim E menos de mim Oh, oh, oh E menos de mim Mãe de batalha lá em cima Bora! Que ele cresça Bora! Que ele apareça Meu Senhor Fica Verdade Sendo de todos os irmãos Que ele cresça Meu Deus Que me reapareça Que eu me constrança Que eu nasço agora Que o Senhor me quita Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Me anseia Poderoso Deus Aleluia Eu quero hoje louvar o Senhor Jesus Cristo Mas eu quero dizer pra você Que está mesmo distante desse palco de som Esse palco de som Que Jesus Cristo me tirou de dentro do presídio E falou Você vai te colocar onde você for Você vai falar do que eu fiz na tua vida Alguém que saiu de dentro do presídio Ex-usuário de cocaína Ex-usuário de crack de maconha Ex-prostituto E Jesus disse Fala que tu não é nada Mas hoje Deus te transformou Pode ser que a medicina desenganou você Mas Jesus chegou primeiro E manda te dizer Você vai vencer Ei Ei Eu quero louvar e vou me sentar Mas hoje eu quero dizer isso aqui pra você Esse jovem Esse jovem que está aqui foi cometido de balas Perdido Trocas de tiro Trocas de tiro Foi preso Foi desenganado pela sociedade Jogaram no lixo Mas o mais incrível é que Jesus pega do lixo e diz Eu vou transformar em um vaso de valor E nem esse negócio de vir pra rua Não é simplesmente pra mostrar que nós estamos fazendo melhor não É porque hoje Jesus Cristo está entrando de encontro em pessoas aqui Satanás tem aprisionado na depressão No álcool, no vício Mas hoje ele vai ser liberto Como ele fez na minha vida vai fazer na sua Eu creio nisso e quantos creem junto comigo Nós vamos guerrear até o fim A minha Bíblia diz que nós estamos em luta E essa luta é contra o espírito do mal Eu vou profetizar pra alguém que está escutando esse som aqui bem longe Escute isso aqui Essa mesma voz que vai falar com você foi a que falou comigo Vamos lá Não, você não vai morrer Eu não vou te perder Você não é sanção Que morre no final Vou orar por você Você não vai morrer Você não vai morrer Eu não vou desistir Você é meu irmão Ah!, oh Saída Deus está planando tua vida Tem anjos lutando por você Pois é, eu sei que vai doer Mas não vou te perder Você não é sanzão Que morre no final Há uma saída Pois está ouvindo as mãos nessa noite Está dizendo pra você que está perdido Pois é, vai até doer Mas não vou te perder Você não é sanzão Quantas guerras você venceu Quando vinham os filhos teus Mas agora é você Que foi vencido pelo mundo mau Pois é, eu sei que vai doer Mas a igreja não vai te perder Eu não vou desistir Você é meu irmão Saída da igreja